Música Música Amei por Deus Música Eu fiz te oferecer o que ninguém me deu Você não pode me dizer mas eu sou fiel Amei você Foi só que posso ver que foi melhor assim Preciso te esquecer e saber lembrar de mim A brilha com ódio e com o ar A brilha com ódio e com o ar E não vejo a perna falta Tem amor que não merecia Eu não sei que eu não podia A brilha com ódio e com o ar Pra sentir essa palavra na sorte Se calou o seu olhar tão frio Na beleza do seu corpo esconde Com um coração Eu não sei que eu não sei A brilha com ódio e com o ar 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 Amei você Sinto que sim, você já desfiz o meu papel Eu quis oferecer o que me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Nem eu acredito Amém Você não acredita, mas eu fui fiel E foi melhor assim Sinto que sim, você já desfiz o meu papel Eu quis oferecer o que me deu Você não acredita, mas eu fui fiel Você não acredita, mas eu fui fiel Coração vazio Coração vazio Coração vazio Coração vazio Coração vazio